É calor de mês de agosto, é meados de estação Vejo sobras de queimada e fumaça no espigão Lavrador tombando terra, dá de longe a impressão De losanglos cor de sangue desenhados pelo chão Terra tombada é promessa de um futuro que se espelha No quarto verde dos cantos, a grande cama vermelha Onde o farto das sementes faz brotar de suas covas O fruto da natureza cheirando a criança nova Terra tombada, solo sagrado, chão quente Esperando que a semente venha lhe cobrir de flor Também minha alma, ansiosa, espera, confiante Que em meu peito você plante a semente do amor Terra tombada é criança Deitada num berço verde Com a boca aberta pedindo para o céu matar-lhe a sede Terra tombada é criança Terra tombada é criança